No mundo todo, as pessoas estão vivendo mais, cuidando mais da saúde e, por que não, prolongando também a vida sexual. Pois é, esse desejo na maturidade, sem inibições, sem preconceito, é o assunto da reportagem da Renata Ceribelli, nesse Dia dos Namorados. Se é bom e faz bem, por que parar? Para muita gente, ver imagens que sugerem uma vida sexual ativa entre pessoas mais velhas pode causar um certo estranhamento, ou seria preconceito. O fato é que nós estamos acostumados a ver só corpos jovens em situações assim, como se a vida sexual tivesse uma data de validade. Só que estamos envelhecendo hoje muito mais ativos sexualmente. É a nova revolução sexual pós-60 anos. As mulheres se sentem muito invisíveis depois dos 60 anos para o desejo masculino. Você passou por isso? Ah, eu estava me sentindo invisível casada. Depois que eu me separei, agora eu estou muito visível. Eu tenho me sentido, assim, valorizada como mulher. Você se separou com quantos anos? 64. Vai fazer 6 anos eu tenho 70. E eu nunca fui, assim, tão paquerada. Sabe o que ia ser paquerada com 70 anos, Renata? Betty foi casada durante 14 anos com o pai de seus dois filhos. O segundo casamento durou 28 anos. E foi depois dessa separação, aos 64 anos, que ela viu sua vida sexual mudar. Para melhor. Eu tenho meus brinquedinhos e tenho uma amizade colorida. Por que uma mulher de 70 anos não pode ter um cara esporádico? Eu tenho meus brinquedinhos e tenho uma amizade colorida.